Opa, você que me segue no Comexblog, tudo bem? Aqui é o Carlos Araújo para mais um conteúdo de importação. Nas diversas etapas do comércio exterior, são exigidos documentos específicos que requer a atenção concentrada do analista envolvido na operação de importação. Portanto, é imprescindível conhecer cada um desses documentos, suas particularidades e exigências e evitar dores de cabeça para você ou para a sua empresa. Fazer uma gestão profissional nos documentos de importação é o ponto mais importante que considero para o analista de comércio exterior. Se interessou? Então fica comigo que depois da vinheta eu volto para falar mais sobre isso. É rapidinho! Bacana que você continua aqui comigo. No Comexblog somos especialistas em comércio exterior de produtos e serviços. Em nosso site temos artigos, vídeos, e-books, cursos gratuitos e pagos e também prestamos consultoria. Se você ainda não nos conhece, acesse www.comexblog.com e se inscreva em uma de nossas listas. Nesse vídeo, iremos abordar os sete passos que considero importante para você se tornar um expert na gestão documental de importação e se destacar no mercado de trabalho. Aproveita que você está aqui e já se inscreva no meu canal. Aqui na lateral há um ícone. Clique que assim que novo vídeo for publicado, você vai ser o primeiro a saber. Também não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que se interessa para o comércio exterior. Essa é a forma que você tem de patrocinar o conteúdo que eu produzo sem qualquer custo para quem está assistindo. Nas operações com produtos importados, os documentos desempenham uma importante função de negociação. Os números não mentem. Mais de 80% dos problemas de liberação ofendegária são decorrentes de erros críticos nos documentos que a fiscalização identifica no custo do despacho aduaneiro. Com isso, a regra básica é confira os documentos antes de embarcar. Exija do seu vendedor o envio desses documentos para análise, no mínimo com uma semana antes de embarcar. Nesse momento, a empresa ainda está negociando o que vai ser comprado, mas é importante que você dê atenção à emissão da fatura pro forma e da instrução de embarque. A fatura pro forma é o documento em que o exportador faz a sua oferta. É nela que virão todas as condições comerciais e logística da importação. Se eu me descuidar nessa fase, lá na frente eu posso ter problema. Nessa fase, você também já precisa deixar claro para o fornecedor quais serão as regras de documentos que a operação vai demandar. E a instrução de embarque vai ser o roteiro que ele precisa seguir. A instrução de embarque é a sua orientação que relaciona cada passo a ser seguido pelo exportador, principalmente na emissão documental. Esse roteiro deve dizer com clareza como cada documento deve ser emitido e quais informações ele deverá conter. Aqui é o começo da gestão de documentos de embarque. A logística já deve estar montada e os prazos não são dilatados. A primeira coisa é obter uma reserva de praça junto ao transportador. A reserva de praça, ou também chamado de booking, é feita para embarcar um container de mercadorias em um navio. Não podemos chamar isso de documento, mas de uma ação, em que o responsável pela contratação do frete faz a solicitação ao transportador, normalmente por e-mail, e recebe um retorno também por correio eletrônico. Em paralelo, ao pedido de carga, o exportador já precisa emitir os documentos da operação, como a fatura comercial e o packing list. A fatura comercial é o documento que formaliza a concretização da operação, emitido após o aceite formal do importador, e que a carga já está pronta para embarcar. É um documento internacional que equivale a uma nota fiscal. É imprescindível para a liberação aduaneira em qualquer parte do mundo, e nela contém todas as informações pactuadas na negociação internacional. É preciso ressalvar que o embarque da mercadoria, mesmo após a emissão da fatura comercial, vai depender das condições de pagamento. Já o packing list é um documento importante nos procedimentos logísticos de embarque e desembarque. Trata-se de uma relação dos produtos embarcados, indicando os tipos de volumes, quantidade, dimensões, peso líquido e bruto. Auxilia as autoridades aduaneiras na conferência fiscal, também além de orientar o importador na recepção das mercadorias em seus armazéns. Em seguida, então, é hora de cuidar do conhecimento de embarque. Conhecimento de carga, ou também chamado de conhecimento de embarque, é emitido pelo transportador e é fundamental em quatro pontos. Define a contratação da operação de transporte internacional, comprova o recebimento da mercadoria na origem e a obrigação de entregá-la no destino, constitui prova ou posse de propriedade de mercadoria e é um documento que ampara a mercadoria e descreve a operação de transporte. Esse documento é emitido pela companhia transportadora ou através do seu agente ou representante e recebe denominações específicas em função da via de transporte. Por exemplo, CRT é para o transporte rodoviário, TIF é para o transporte ferroviário, BL é para o transporte marítimo e AWB para o transporte aéreo. Mas acabou? Não. Dependendo da mercadoria, você ainda vai precisar de outros documentos que eu descrevo a seguir. O próximo é o certificado de origem. O certificado de origem é um documento a ser providenciado pelo exportador junto às entidades específicas do seu país, que comprova a origem da mercadoria. E esse documento é obrigatório para a liberação aduaneira em diversas situações. Ele, por exemplo, é imprescindível para o importador quando o produto e o país do exportador são beneficiários de acordos internacionais que permitem a isenção ou a redução do imposto de importação. Além desse benefício tributário, o certificado é exigido em decorrência de disposições previstas nas legislações internas do país, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, vinhos e alimentos, por exemplo, são produtos que exigem o certificado de origem para a sua liberação do Ministério da Agricultura. Há outras importações que podem exigir, por exemplo, o certificado fitossanitário ou o certificado sanitário internacional. O certificado fitossanitário é um documento que atesta a qualidade do aspecto sanitário de um vegetal relativo à ocorrência de insetos e pragas e doenças e em muitos países são obrigatórios para terem a sua liberação aduaneira. Já o certificado sanitário internacional é um documento que atesta que as carnes ou produtos de origem animal cumprir as condições internacionais de higiene veterinária. O que chama a atenção nessa fase é que você deve manter uma sintonia muito fina com o departamento operacional de exportação, pedindo que ele envie cópia de cada documento para sua análise e aprovação. Avise que isso precisa ser rápido ou então a sua eficácia, a eficácia do processo vai ser comprometida. Com esses documentos em mãos, agora é hora de cuidar da próxima fase, a aduaneira, que já acontecerá aqui no Brasil. Esse é o documento em que você precisa revisar os seus controles, checklists e verificar cada um dos documentos emitidos. Se algo ainda estiver errado ou faltante, talvez ainda dê tempo de pedir uma nova omissão ou correção sem atraso ou custo. Vai ser o momento de você começar a digitação dos documentos aduaneiros diretamente no SUSCOMEX, ou então uma ferramenta de gestão que depois faça a exportação dos dados para o sistema da Receita Federal. A depender do tipo de operação ou de mercadoria importada, você vai precisar emitir a licença de importação. Mas antes que você me pergunte se o prazo não deveria ter sido lá atrás, antes do embarque, eu preciso te informar que, como regra geral, as importações estão dispensadas de licenciamento, devendo o importador apenas efetuar o registro da DI para dar início aos procedimentos aduaneiros. Porém, para alguns casos, a importação de mercadoria pode estar sujeita, de acordo com legislação específica, ao licenciamento, que pode ocorrer de forma automática ou não automática. E aí eu preciso que você esteja atento ao tratamento administrativo. Se ele indicar que a operação necessita de licença de importação prévia ao embarque, o pedido de licença deverá ser feito diretamente no SUSCOMEX, pelo importador ou seu representante legal. A legislação, fique atento, prevê hipóteses de penalidades no caso de um registro de uma DI com ausência de licença quando a operação estiver sujeita a tal ação. Estando a LI já deferido ou dispensado de licença, então o importador deverá providenciar o registro da DI após a chegada da mercadoria. A DI, ou Declaração de Importação, é um documento eletrônico formulado no SUSCOMEX pelo importador ou seu representante legal, que contempla os dados representativos das mercadorias importadas. Ele deve conter, entre outras informações, a identificação do importador, informações das cargas como volume, unidades, pesos, da classificação da mercadoria, do valor aduaneiro, da origem, da procedência e aquisição do exportador e do fabricante do produto. Com a carga desembaraçada, ou seja, liberada pelas autoridades aduaneiras, o próximo passo é você emitir o comprovante de importação diretamente no SUSCOMEX. Você chegou até aqui e falta muito pouco para a sua mercadoria ser retirada do terminal e entregue no armazém da sua empresa. Vai ser preciso emitir a nota fiscal de entrada e pagar o ICMS. Dependendo do tipo de importação, a guia do ICMS será substituída pela GLME, Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira. Toda operação de importação promovida por uma pessoa jurídica, mesmo em caráter eventual, está obrigada a emitir a nota fiscal de entrada. Sua principal função é pautar a contabilidade com os registros dos livros contábeis, pautar o pagamento dos tributos e que caracteriza a compra no exterior. A emissão da nota fiscal de entrada deve ser feita pelo importador após a nacionalização da mercadoria e será o documento hábil para a retirada da carga do terminal em que se encontrar. O ICMS é recolhido após o desembaraço aduaneiro. Ele é feito através de uma guia instituída por estado do importador, que se chama GARI, DUI, etc., ou então através de uma GNRE, Guia Nacional de Recolhimento de Distributos Internacionais, quando essa operação acontecer fora do estado do importador. A GLME será utilizada pelo importador para comprovar a não exigência do pagamento do imposto, integral ou parcial, por ocasião da liberação de bens de mercadorias em virtude de imunidade, isenção, não incidência, diferimento ou outro motivo. O controle da documentação de importação é a última etapa da gestão, mas que precisa ser cuidado com bastante afinco. Baseado na minha experiência de campo, desenvolvi um roteiro que facilita o processo e possibilita que o departamento contábil possa executar a sua obrigação sem ressalto ou preocupação. Durante o curso do processo, eu já separo uma cópia elegível dos seguintes documentos. Da fatura comercial, do conhecimento de embarque, do contrato do câmbio e do SWIFT, da declaração de importação que possui ali os tributos na capa, do comprovante de importação. Também separo todos os originais e recibos e notas fiscais das despesas aduaneiras. Lembrando que despesas aduaneiras são qualquer despesa incorrida, cobrada ou debitada ao importador no controle do despacho aduaneiro da mercadoria, ainda que venha a ser conhecido somente após o desembaraço. São exemplos de despesas aduaneiras. Honorários aduaneiros, despesas com liberação de BL, frete interno, aquele do porto até a empresa, frete com remoção, aquele da zona primária para a zona secundária, armazenagem portuária e aérea portuária, movimentação portuária, como desova, separação, contagem, posicionamento, AFRMM e outras coisas mais. Para finalizar o processo e encaminhar o departamento contábil, vai ficar faltando juntar mais dois documentos. A nota fiscal de entrada, que já foi emitida, ou a GLME ou a guia de ICMS, dependendo de como a operação for. A necessidade de controlar cada passo de importação, principalmente com os documentos a serem emitidos, ocorre porque há uma legislação aduaneira muito rígida, que não prevê erros, por menor que seja. E você não vai conseguir sobreviver no comércio exterior se não dominar alguma das mais importantes legislações que pautam o nosso dia de trabalho. Vamos ver os exemplos. O primeiro é o regulamento aduaneiro. Ele é o básico do básico. Você precisa conhecer este decreto, principalmente aqueles artigos que falam dos documentos da importação. Podemos citar, fique atento. Artigo 553, que trata dos documentos da importação, do despacho aduaneiro de importação. 554, que trata do conhecimento de embarque. 557, que trata da fatura comercial. 702, que trata das multas. Esse é importantíssimo. 706, que trata da ausência de licenças de importação. 711, que trata da classificação incorreta da NCM. 715, que trata da incorreção na fatura comercial. 728, que trata da ausência de peca em lixo. Também vai ser preciso conhecer as instruções normativas mais importantes da Receita Federal. Como, por exemplo, a 1702, de 2017, que trata da Declaração Única de Exportação, a DUI. A 680, de 2006, que disciplina todo o despacho aduaneiro de importação. Tudo isso que a gente falou está pautado na IN680. A IN28, que disciplina o despacho aduaneiro de exportação. A IN611, que disciplina a DSI ou a DSE, a Declaração Simplificada. Não menos importante, você também vai precisar estudar a Instrução Normativa 51, de 2011, do Vigiagro, que trata dos produtos de origem animal. É claro que, dependendo da operação ou do tipo de produto a ser importado, você, importador, vai estar sujeito a outros controles. E, por isso, vai precisar conhecer portarias, resoluções, notas técnicas, RDCs específicas e importantes. Não preciso repetir que a chave do sucesso nesse tipo de situação é o tratamento administrativo, que deve ser feito antes da mercadoria ser embarcada e com o maior detalhe possível. Ok até aqui? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por você estar aqui comigo, pela sua audiência e eu estou muito feliz. Se tiver ficado alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que a gente responde muito rapidinho. E aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever na lista de conteúdo sobre a importação. Clique e coloque o seu melhor e-mail que eu vou te mandar conteúdos interessantes, sem spam ou mensagens indesejadas. Ok? Eu sou Carlos Araújo e te vejo num próximo vídeo. Até lá!